Gostaria de convidar para compor a mesa o doutor Glaucio, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 9ª Região, doutor Ronaldo Corrado Fleury, procurador-geral do Ministério Público do Trabalho. Compondo também a mesa, a professora Tatiana Frilich, representando também o Instituto Raquel Cizanowski, minha amiga. Nesse dia fatídico que a nossa Suprema Corte, infelizmente, julgou protetora da Constituição, né, professora? Por favor, os constitucionalistas e os professores de direito constitucional me socorram, mas acho que ninguém é julgado, até o trânsito julgado, né? Mas acho que ontem foi revogado isso daí, né? Pela Suprema Corte. Então, a gente começa o segundo dia dessa forma. Gostaria de agradecer, primeiramente, aos patrocinadores, os apoiadores de tudo, a Força Sindical, a Central Única dos Trabalhadores, a UGT, a Nova Central, o Arquivo Manoel Jacinto, a Advocacia Vaz e Silva, a FETIPAR, a FETROPAR, o CINDI Urbano, Federação dos Trabalhadores da Alimentação, Sindicato Instrumentalúrgico de Curitiba, o CIAMACO, a FEACONSPAR, o CINTROL, a FETRACONSPAR, a Federação dos Comerciários. Também gostaria de agradecer a presença dos professores da Universidade Federal do Paraná, o professor Paulo Pusca, o professor Marco Serral, o professor Sandro Lunardi, o professor Atati, que eu já havia mencionado, aos alunos do PRONERA, aos alunos da Universidade Federal. Agradecer a presença dos sindicalistas, em nome do Vicente, presidente da Federação dos Comerciários, do João Batista, presidente da Federação dos Trabalhadores do Transporte do Paraná. Também aqui citar o doutor Alberto Emiliano, procurador do trabalho, representante também da CONALIS, Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical. E aos demais ouvintes, gostaria de agradecer a presença e a participação no nosso evento. Hoje, o nosso palestrante, doutor Ronaldo Grado Freire, procurador-geral do Ministério Público, foi nomeado para o cargo de mandato de dois anos, em 2015, e reeleito em 2017. Correto, né, doutor Ronaldo? Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, em especialização em relações dos trabalhistas e negociação coletiva, em curso promovido pela OIT, em parceria com a Universidade de Castilho e de La Mancha. Membro do Ministério Público desde 1993, exerceu também os cargos de procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região no Distrito Federal. Instituiu, junto com a OIT, o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, e do Trabalho Escravo, Smart Lab, de Trabalho Decente, que reforça o posicionamento da instituição como referência na promoção de direitos e princípios fundamentais do trabalho. No âmbito do Ministério Público, instituiu a Política Nacional de Prevenção ao Sede Moral e Sexual e à Discriminação, dentre várias outras políticas dentro do órgão. é autor de vários artigos e periódicos e também de vários livros, dentre eles o livro Trabalho Portuário, a Memorização dos Portos e a Relação de Trabalho no Brasil, que é o livro de maior referência na área de direito portuário. Inclusive, eu tentei comprar, doutor, e não tive sucesso porque já esgotou. Então, eu já sugiro... Antes de passar também a palavra, vou abrir para o doutor Ronaldo, vou abrir também para o doutor Glaucio. Doutor Glaucio, por favor, faça as... Bom dia a todos. Agradeço o convite feito aos membros do Ministério Público do Trabalho, Procurador-Geral do Trabalho, doutor Ronaldo Fiori. Em nome do André Passos, parabenizo pelo evento e pela iniciativa de dar oportunidade aos alunos da universidade de participarem desse debate, desse diálogo. e o Ronaldo tem sido uma referência ultimamente em termos de discussões a respeito da reforma trabalhista. E acho uma brilhante oportunidade, principalmente para os alunos, de terem essa proximidade com uma autoridade que está atuando de forma muito enérgica, presencial e está representando muito bem o Ministério Público nos tribunais superiores e também prestando as informações com muita técnica jurídica para a mídia, porque a gente está vivendo um momento de muita desinformação e muita manipulação de notícias. Então, é importante esse papel do nosso procurador-geral de informar com técnica jurídica essas questões da reforma trabalhista. Sucesso a todos. Parabéns mais uma vez. Bom dia a todas e todos, aos membros da mesa já nominados. Eu quero dizer que é uma grande satisfação que a coordenação do curso de Direito recebe esse segundo dia da segunda semana Edésio Passos. e desejo, então, a todos, mais uma vez, ótimos trabalhos. Bom dia. Antes de passar a palavra para a Raquel, agradecer também a presença do professor Tarso Cabral Violim, professor da FAP e também companheiro do Instituto. Bom dia a todos. Agradecer a presença de todos aqui nesse nosso evento. e convidar para os próximos painéis. Nós temos um painel, hoje à tarde, começando às seis horas, seis e meia. Seis horas a gente tem o lançamento de um livro. Seis e meia inicia um painel chamado Memórias da Ditadura. E contaremos com a presença da Carmen Regina Ribeiro, da desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima e do Ivo Erzog, do Instituto Vladimir Erzog de São Paulo. E amanhã nós encerramos a nossa semana com o ministro José Eduardo Cardoso. Então, fica o convite, o reforço do convite para a participação de todos. E, mais uma vez, agradecer e que vocês possam também estar divulgando entre os seus amigos, seus colegas, porque o objetivo da discussão dos nossos painéis aqui é justamente promover a reflexão, promover o debate sobre temas que são muito caros para nós todos, principalmente nesses tempos aí que a gente está vivendo. Tá bom? Agradecer também a presença dos companheiros do escritório, meus amigos diários aqui de luta, do direito do trabalho. João Guilherme, Andressa, Giovanni, não estou vendo mais alguém aqui, mas se eu esqueci, por favor, sinto-se representado pelos três. Justificar também a ausência da doutora Marlene Teresinha Fugmatsu, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, por problemas de voo, ela estava um compromisso pelo tribunal em Brasília e não conseguiu retornar a tempo, ela enviou desculpas pela sua assessoria, mas tenho certeza que a palestra, doutor Ronaldo, vai suprir e vai nos satisfazer muito. Já passo a palavra, agradeço, agradeço o aceito do convite, doutor Ronaldo, por favor. Bom dia a todas e todos os presentes. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, uma honra para mim e uma honra por dois motivos. Em primeiro lugar, a semana que marca a memória de uma pessoa da grandeza, doutor Edésio Passos. Em segundo, por ter a oportunidade de estar aqui, na Universidade do Paraná, nesta sala, falando. Conhecer aqui já foi uma honra, na hora que eu cheguei. É um prédio imponente, mas uma imponência que combina com o direito, não uma imponência que seja, que afaste os estudantes, afaste os pensadores do direito, mas que atraia. eu espero não decepcioná-los muito. Em primeiro lugar, a minha surpresa foi esse calor. eu confesso o doutor Alberto passou lá no hotel para a gente vir, viemos a pé, não, vamos caminhando. A hora que eu cheguei aqui, eu estava ensopado. Será que eu estou na cidade certa? Eu já vim trabalhar muito aqui em Curitiba, Paranaguá, com Glócio, e eu confesso que é algo que me causa surpresa. bem, isso é bom, é bom calor. Eu perguntei quanto tempo eu teria para falar e cometeram a insanidade de falar o tempo que o senhor quiser. Isso é um perigo para quem gosta de falar. Mas fiquem tranquilos, porque eu aprendi com a minha filha, que até dois anos atrás estava nos bancos da faculdade também, lá em Brasília, que palestra, discurso tem que ser curto e bom. E se for curto, não precisa ser bom. Então, não vai ser tão curto como seria o ideal, até porque o tema demanda um tempo maior para a gente conversar. E depois, se a gente puder debater, discutir, será um prazer. Eu fico muito feliz em ver tantos estudantes, tantos jovens aqui. hoje nós vivemos a geração que se informa pela manchete de Facebook. Não é nem pela notícia do Facebook, pela manchete. Vale mais a foto e a manchete do que a própria notícia. Imprensa, então, são pouquíssimos que leem. Hoje eu faço parte de uma espécie em extinção, aquela que acorda, quase em extinção, porque eu baixo o jornal no iPad. Então, já estou evoluído, mas eu, antes de abrir Facebook, Instagram, Twitter, tudo que eu valha, eu abro o jornal. Eu estou começando a achar, ficar meio desconfiado que minha filha, meus filhos já olham para mim e falam... O que nós precisamos é pensar. Nós precisamos raciocinar. Quem se deixa levar pelo pensamento alheio paga o preço que é o preço da omissão, que é o preço de ser tocado como boiada. E esse momento que a gente vive, momento político, momento social, é um momento extremamente grave. Saímos de um processo de impeachment, um processo traumático, que até hoje ainda traz muitos questionamentos. Vivemos um processo de amplo liberalismo econômico e de desumanização do ser humano, que é um processo mundial, não é um fenômeno brasileiro. Isso a gente pode pegar as últimas eleições que ocorreram no mundo e nós vamos ver que esse processo é um processo mundial. A França, o que ocorreu, os dois candidatos mais fortes eram candidatos, um da extrema e o da extremíssima direita. Estados Unidos com Donald Trump e etc. Um processo mundial. E o Brasil, o fenômeno da a partição para conquistar o poder ficou muito claro durante todo o processo de afastamento da presidente Dilma, ou seja, de sectarismo. Ou você concorda com tudo que eu falo ou você está contra mim. qualquer tentativa de ponderação você era imediatamente taxado ou de petralha ou de coxinha ou mortadela ou o que o vale. Exercer o raciocínio, pensar hoje em rede social é algo praticamente proibido. E alguns fenômenos que estão acontecendo nos levam à necessidade de repensar o nosso passado. Eu, quando eu fiz vestibular, eu fiz o vestibular para direito e para história. Eu sempre gostei muito de história. E estava fazendo os dois, fazia direito à noite e história de manhã na ANB. Parei porque eu comecei a trabalhar e só tinha a ANB na época só tinha curso diurno. E a história ela tem para mim talvez a função mais essencial no desenvolvimento da humanidade. Que é nos permitir não repetir os erros. Hoje eu vejo muitos muitas pessoas falando que na época da ditadura que era bom. Na época do governo militar não tinha essa safadeza toda. Lá era tudo certo, tudo funcionava, era uma maravilha, tudo. Eu estava vendo um dia a dia uma palestra do, se não me engano, do Leandro Karnal, que ele falando que tem dois tipos de pessoas que falam isso, os muito velhos, que ele não discute, porque pode ser já Alzheimer, algo que começa a afetar a memória, ou os muito novos porque não viveram e não quiseram estudar. Os temas das palestras hoje à tarde, que eu falava sobre a ditadura, com certeza vão trazer muito mais elementos para você sobre o que foi a ditadura militar no Brasil. Eu só quero dar um exemplo do que aconteceu comigo. Não é muito simples, mas mostra bem o que é viver numa ditadura. Eu tinha, então, 16 anos, estava na UDF, lá em Brasília, onde eu formei direito, nós estávamos fundando o Centro Acadêmico. Centro Acadêmico, professor Roberto Lira Filho. E no dia da inauguração do Centro Acadêmico, inclusive, o padrinho do Centro Acadêmico era o ministro Joaquim Barbosa, que era, então, professor de direito constitucional, recém-ingresso nos quadros do Ministério Público Federal. E até tem algo interessante, a gente precisava de dinheiro para comprar mimiógrafo. mimiógrafo é algo que a gente rodava papel, panfleto, com aquele cheiro de álcool. A gente precisava de dinheiro para montar o Centro Acadêmico, então, nós convidamos os professores mais abonados, como Paraninfo, Patrono, tudo, mas a gente queria convidar o Joaquim porque o pessoal gostava dele. Nós falamos, pô, mas nós vamos convidar o quê? O cara é duro. Aí inventamos o padrinho do Centro Acadêmico. Bem, resultado. Fomos lá, fizemos a inauguração, eu fiz o discurso pela primeira diretoria, eu era o vice-presidente, foi um evento legal, o auditório bem cheio. Eu já, com meu aniversário de 21 anos, já praticamente cinco anos depois, o meu tio, que era general do Exército, era do SNI, Serviço Nacional de Informações no Governo Militar, hoje conhecido como ABIN, mas não fazia exatamente a mesma função da ABIN. O tipo de inteligência que ele fazia era outro. Esse meu tio, no dia do meu aniversário, já estava formado, já era funcionário do Tribunal Regional do Trabalho da décima região, ele trouxe para mim de presente um envelope pardo. Pegou o envelope, falou, Ronaldo, está aqui o seu presente. Aí eu falei, ué, tio, presente do envelope pardo, né? E meu tio tinha mania, no Natal, ele e meu pai faziam. Eles não davam presente, eles davam dinheiro. Claro que era o que a gente mais gostava, né? Só que vinha nos envelopezinhos, né? O molecado adorava isso. E, quando eu abri o envelope, ali estava minha ficha no SNI, minha pasta no SNI. Aí eu falei, ué, tio, eu tenho pasta no SNI. Estava lá, datilografado, né? Meu nome, nascimento, RG, CPF e tudo. Aí eu fui ver o que que tinha na minha pasta. Só tinha um documento. Ainda bem que era só isso. Era a transcrição do meu discurso na inauguração do Centro Acadêmico Professor Roberto Lira Fili. Ou seja, é mais ou menos como se a gente estivesse aqui hoje e estivesse entre nós tivesse um araponga gravando tudo que nós falamos aqui, tudo que eu viesse a falar para transcrever tudo e segundo palavras do meu tio, eu citava Marx duas vezes. Aí eu falei, tio, eu posso confessar uma coisa? Ele falou, claro, com 16 anos eu nunca tinha aberto um livro de Marx. Mas você citou? Eu falei, não, eu peguei uma citação lá do Marx que na época a gente colocava, primeiro ano de faculdade. Isso é viver numa ditadura, ditadura militar que nós tivemos aqui. Você não tem a segurança de conversar, de debater, de estar numa universidade de pensar. E eu trago aqui, só antes de começar exatamente a falar do tema, porque isso tudo tem a ver com o tema, com esse processo de desumanização que a gente vive, um trecho de uma música do Gonzaguinha que se chama Pequena Memória para um Tempo Sem Memória. Eu não lembro quanto o Gonzaguinha morreu. Alguém lembra? Já tem muito tempo. Hã? Quanto? 99? 89? 89. Quer dizer, 28 anos. Você vê, quase 30 anos que ele morreu. Ele escreveu essa música antes. E como ela é atual? Diz o seguinte, Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. São tantas lutas inglórias, são histórias que a história qualquer dia contará. de obscuros personagens, as passagens, as coragens, são sementes espalhadas nesse chão. Eu acho que tudo que está acontecendo aí, principalmente nesses últimos dias, a gente tem que pensar um pouco sobre essa nossa história e saber se a gente quer realmente repetir essa história. Ainda bem que hoje esse auditório está cheio para a gente discutir o Brasil, discutir principalmente o futuro do Brasil. Vamos? Bem, eu posso ficar aqui na frente? Para eu poder, para eu ler. mas ficou muito pequeno, eu acho que vocês não estão conseguindo ler, né? Bem, a primeira pergunta que é necessária a gente fazer. Dá para aumentar um pouco? para eu chegar para cá? Ah, tá, porque está filmando, perdão. Isso é vício de quem já deu aula. Então, vamos lá. eu peguei aqui um trecho de um artigo publicado pelo presidente da República, Michel Temer, quando ele, logo após ele mandar para o Congresso Nacional, o então PL 6787, que foi a primeira proposta de reforma trabalhista que tinham sete artigos. Dizia ele, a reforma é fruto de muito diálogo... bem, deixa eu pegar daqui a pouco que a gente volta para eu ler ali. Mas, basicamente, a ideia, o que vendeu o governo é o quê? Temos que flexibilizar a legislação trabalhista, porque, com a flexibilização, eu acho que podia deixar assim, aí eu vou lendo para o pessoal, não tem problema não. vamos flexibilizar a legislação trabalhista, porque, com a flexibilização, as empresas terão mais facilidade para contratar. Se é mais fácil contratar, as empresas contratarão mais. é um raciocínio, penso eu, um pouco simplório. Eu nunca tive empresa, sempre fui servidor público, mas, fazendo um raciocínio bastante simples, se eu tenho uma indústria de calçados e eu tenho compradores para mil sapatos por mês, mil pares de sapato por mês, para isso, eu tenho 50 empregados que dão conta da minha produção. Vem a reforma trabalhista, agora está mais fácil contratar. Será que eu vou pensar assim, poxa, está mais fácil contratar, então vou contratar mais 20? Eu preciso de mais 20? Eu tenho demanda por produto, ou seja, por sapato? para produzir mais? Se eu vendo mil, eu tenho demanda por mil, se eu produzir mil e quinhentos, o que vai acontecer? Eu vou ficar com quinhentos pares de sapato encalhados. Agora, vamos mudar o raciocínio. A legislação continua exatamente a mesma, não não houve mudança, mas a economia melhorou, a economia melhorou, as pessoas vão querer comprar roupa nova, tudo e sapato novo, e os meus compradores de sapato começam a me demandar mais, em vez de produzir aqueles mil pares de sapato, eu tenho que produzir mil e quinhentos pares de sapato. eu vou ter que contratar mais? Vou, porque os meus 50 trabalhadores só conseguem produzir mil, eu vou ter que investir em maquinário, talvez em espaço. O raciocínio econômico é muito óbvio, só há geração de emprego, só há investimento quando você tem o desenvolvimento econômico. Só continuando a ler o trecho do artigo do presidente Michel Temer, ele diz, esta reforma é fruto de muito diálogo com todos os setores envolvidos, especialmente os trabalhadores. De acordo com o estudo divulgado recentemente, a modernização trabalhista, junto com a lei da terceira organização, pode gerar 2,3 milhões de empregos formais em curto espaço de tempo. A audiência pública que houve na Câmara dos Deputados, a primeira audiência pública para discutir a reforma trabalhista, o ministro do Trabalho da época, ministro Ronaldo Nogueira, já falou em 5 milhões de empregos imediatamente após. O que aconteceu? Nós já estamos com novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Praticamente cinco meses da reforma trabalhista. O que aconteceu com o Brasil? Não é muito diferente do que aconteceu com o resto dos países, dos demais países que fizeram também reformas trabalhistas. e eu quero fazer um apanhado muito rápido do direito comparado, no que tange a flexibilização dos direitos sociais, para mostrar que nós não somos diferentes do resto do mundo. Por favor. Primeiro, quem fez a reforma e para quem que ela foi dirigida? Essas duas perguntas têm que ser feitas. porque são essenciais para que nós possamos entender, possamos interpretar a norma. Vocês são estudantes, vocês estão vendo formas de interpretação, mensleges, etc. Houve mesmo esse diálogo com os trabalhadores? Bem, a resposta é óbvia. Não. Não houve o diálogo quando foi mandado o PL 6787 e muito menos quando foi votado o que se tornou o projeto de lei da Câmara 38 2017. todas as audiências públicas, todas as discussões que ocorreram no âmbito da Câmara dos Deputados ocorreram em cima do PL 6787, ou seja, em cima de sete artigos. De repente, o deputado Rogério Marinho, que era o relator da reforma, tirou do bolso uma emenda substitutiva com 117 artigos. Num cálculo matemático terrível, cheio de falhas, tudo, 110 artigos tirados do bolso sem qualquer discussão. E o mais interessante, o Jornal É o País publicou um dado do site The Intercept Brasil, que foram apresentadas 850 emendas por 82 deputados. O Ministério Público mesmo apresentou várias emendas que vários deputados subscreveram a emenda. E o interessante, 292 emendas, ou seja, 34,3% das emendas foram integralmente redigidas em computadores de representantes, representantes, não representantes legislativos, advogados, lobistas, etc. Da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, CNF, dos Bancos, CNI e a NTC, que é de transportes e logística, de cargas e logística. E, não por coincidência, foram as emendas acolhidas. Não há emenda apresentada por Central Sindical, apresentada por confederação, acolhida na sua integralidade. Por favor. Vamos pegar agora um pouco das experiências internacionais para a gente ver o que aconteceu lá fora. a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, do OIT, fez um estudo com 62 países. E a conclusão do estudo é que não há evidências de que a flexibilização resulta em aumento do nível de ocupação e em menores taxas de desemprego. em nenhum dos 62 países isso aconteceu. Claro, como efeito imediato, como resultado econômico. Quais foram os resultados das reformas que foram observados nos países? Crescimento dos empregos precários, aumento da desigualdade, agravamento da segmentação do mercado de trabalho, enfraquecimento da economia causada pela perda da massa salarial. Essa é a perspectiva para o Brasil. E no nosso caso ainda tem alguns requintes de crueldade. Óbvio, o legislador brasileiro não se contenta só em andar para trás, ele gosta de pisar. Por exemplo, contrato zero hora, que foi batizado de jornada intermitente para ficar menos pesado. Contrato zero hora é o que? Eu te contrato por hora, você vai trabalhar quando eu quiser, vai ganhar só o valor da hora, você não sabe se vai trabalhar, você não sabe quanto vai ganhar e se vai ganhar. Porque se eu não te chamar no mês, você não trabalha. O trabalhador brasileiro falou, não, está pouco. Vamos colocar uma multa se o trabalhador não for. Então pode acontecer a bizarrice de um trabalhador não trabalhar no mês e no final do mês ele está devendo. Isso é possível. Mas vamos supor que eu sou contratado por hora, trabalho, sei lá, quatro, cinco, três, duas horas por dia, de acordo com a demanda do meu empregador. Claro, eu vou ganhar no final do mês, menos que o salário mínimo. Como é que fica a minha Seguridade Social e a minha Previdência? O texto da Reforma Lei 13.467 não tem resposta para isso. Tentaram arrumar na medida provisória 808, que já está sendo velada. Mas tentaram arrumar de uma forma simplesmente absurda. Quem vai ter que complementar vai ser o trabalhador. Complementar o que seria o salário mínimo da parte dele. Vamos fazer um cálculo grosseiro aqui, vamos arredondar o salário mínimo para mil reais. No ritmo que está vai demorar a chegar, mas vamos supor que tivesse chegado em mil reais. Ele tem que pagar 80 reais, não é isso? A parte do empregado. Vamos supor que esse trabalhador trabalhou por hora, tudo, ganhou 250 reais no mês. 250 reais, 8%, dá mais ou menos 20 reais. Me ajudem aí, gente, eu sou péssimo em números, matemática. Por isso que eu fiz direito. Não é o caso de vocês. Eu contribuí 20 reais para que esse mês seja contado como tempo de contribuição para efeito de aposentadoria e para que eu tenha os benefícios da Seguridade Social, ou seja, licença médica, licença maternidade. Gente, tem cadeira aqui. Tem uma aqui, tem aqui algumas. Na verdade, vocês, eu gostava de sentar no chão também. Hoje, se eu sentar, não levanto. para ele ter direito aos benefícios da Seguridade Social e para contar o tempo de serviço para efeito de aposentadoria, ele vai ter que tirar dos 250 que ele ganhou. Claro, tem os descontos. Vamos supor que ele tenha ganho 230, tirando os 20. Ele vai ter que tirar mais 60 para pagar para a Previdência. Qual é a chance dele fazer isso? É zero. É zero. bem, esse trabalhador vai preferir só não contribuir? Não. Ele vai preferir não ser contratado, não ter o seu contrato formalizado. Legalizado. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Falar não tem muita informalidade no direito do trabalho. O direito do trabalho é o único que tem informalidade, o resto tem ilegalidade. Isso é interessante, como a gente minimiza a ilegalidade no direito do trabalho. É, um eufemismo. Até a reforma trabalhista, a ilegalidade, ou seja, a não contratação, eu ter uma empregada doméstica, eu ter um motorista, como a nossa deputada quase virou ministro, e não contratá-lo, era uma opção do empregador. O empregador, opção, claro, não é uma opção legal, ele que falava não, eu vou contratar, eu quero contratar, então não, eu não vou contratar, porque eu tenho certeza, todos os trabalhadores queriam ser contratados, o sonho da carteira de trabalho assinada, agora não, agora é uma opção do empregado também, porque os próprios trabalhadores preferem, falam, peraí, eu vou ganhar 250, 300 por mês, não sei quanto que eu vou ganhar, e eu ainda vou ter que recolher para a previdência, não vai contar tempo de serviço, eu não vou ter os benefícios da previdência, então eu quero trabalhar, mas sem carteira assinada, ou seja, o que que está aumentando, o emprego, chamado de informal pelo IBGE, esse está crescendo, tá, esse está crescendo, o próximo, por favor, aqui, primeiro, a parte do direito comparado, Alemanha, né, Alemanha, no, nos anos 2000, houve algumas alterações, bastante, importantes, as três que eu considero as principais, diminuição das restrições para contrato a prazo fixo, com possibilidade da contratação de temporários em qualquer setor por até 18 meses, segundo, relaxamento da regulação para os contratos de trabalho temporários, e terceiro, exerções fiscais de contribuições sociais para trabalhos de baixa renda, isso aqui comparado com o que nós tivemos, pelo amor de Deus, se fosse essa aqui, eu estaria festejando, bem, o que aconteceu na Alemanha, queda do desemprego, baseada no crescimento dos contratos atípicos, o que são os contratos atípicos, terceirização, contrato por hora, contrato de pejotização, mais de 60% dos empregos criados entre 2000 e 2015 estão nas categorias de contratos temporários. Isso com essa micro-reforma, né, perto da nossa quase uma nano-reforma, né, na próxima. Na Espanha, ocorreu desde 1980, começou um processo, foram cerca de, mais de 50 reformas, e a maior, né, foi em decorrência, que seria uma resposta à crise de 2008. Alguns números aí eu trago, dado de 2014 e 2015, 25% dos contratos temporários tinham duração menor que sete dias. Utilização de contratos de trabalho autônomos, em que se estima que 13% dos autônomos trabalham exclusivamente para um empregador. Isso é fraude. É uma fraude óbvia, isso. Três, crescimento do trabalho em regime parcial, representando a proporção no emprego total de 16%. Contrato em tempo parcial. Deflação salarial, que ocorreu o quê? Minou o processo de recuperação econômica. Tirando a Grécia, que a situação econômica é catastrófica, a Espanha é o país que está tendo maior dificuldade de recuperação econômica na Europa. Isso não sou eu que estou falando. Foi o presidente do Banco Central Europeu. O presidente, um banqueiro, não um bancário, um banqueiro. Ele deu uma entrevista, isso foi publicado no meu país, onde ele deixa claro que a Espanha é o país que está tendo a maior dificuldade de recuperação econômica justamente por conta do excesso de flexibilização trabalhista, a precarização dos contratos de trabalho. Isso causou uma diminuição da massa salarial, causou a deterioração do consumo interno. Hoje, a Espanha está começando a se reerguer graças ao terrorismo. Por que graças ao terrorismo? Paris é uma cidade que está ocorrendo muitos atentados terroristas, infelizmente, e está havendo uma mudança do ciclo, do ciclo não, uma mudança da busca turística maior para a Espanha. o que está movimentando a economia da Espanha hoje é exportação e turismo. Transportando aqui para o Brasil, nós temos exportação só de matéria-prima basicamente, há mais de sei lá quantos anos que a gente só exporta matéria-prima, acho que desde 1500, exportava cana, não, para o Brasil, começou com para o Brasil. E o nosso turismo, nossa indústria de turismo para receber turistas de fora é pífia. Basta dizer que Cancun recebe mais turistas que o Brasil. Reino Unido, considerado o mercado do trabalho mais flexível da Europa. 2013, eles introduziram uma taxa para a ação judicial, 250 libras para fazer uma reclamação além do adicional de 950 libras para marcar uma audiência. Como tudo lá é muito caro, deve estar o quê? Deve estar uns 6 por 1 a libra? Deve estar por aí. Se marcar uma audiência é quase 6 mil reais. o número de reclamações caiu. Está vendo? Resolveram o problema. Olha como é que é. De 48 mil ações em média por trimestre para 5.500. Isso aqui é mais ou menos o que foi feito com a justiça do trabalho brasileira. O fim do just postulante da forma como foi feito, o fim da justiça gratuita no processo do trabalho e não, eu não falei errado não, justiça do trabalho acabou a justiça gratuita. Vocês continuarão estudando mais uma ficção porque do jeito que está lá é uma ficção. Eu posso até não pagar nessa ação, mas eu vou dever para o resto da vida se eu tiver que entrar com outra ação. na Itália também houve uma reforma trabalhista, tem ali os detalhes, tudo, depois eu posso passar, eu não vou ficar tecendo o comentário, só uma coisa interessante. foi criado lá o o contrato por hora que agora parece que foi proibido, salvo engano eu li semana passada eu acho que foi proibido, mas a hora mínima, o salário hora mínimo 7 dólares e 50, desculpe, 7 euros e 50, parecido com o nosso, 4 reais. Chile, a enderança da ditadura do Chile, da ditadura militar do Chile, do Augusto Pinochet, que foi um processo de liberalização econômica no Chile, que na parte, nas consequências da reforma trabalhista lá, que foi basicamente restrição e negociação coletiva e permissão ou permissividade da dispensa irrestrita de trabalhadores, que só podia na época despedida motivada. O que é que aconteceu no Chile? 10% os 10% mais ricos da população excedem a renda média da Noruega. Os 10% mais pobres alcançam apenas o da costa do Marfim. E a grande maioria, 60%, tem a renda média de Angola. É mais ou menos o que está aqui no Brasil. Nós não estamos muito diferentes disso, não. No México, quais foram os principais impactos da mudança também? aumentos da concentração da riqueza e no México tem um dado que eu até esqueci de colocar aqui. Logo após a reforma, foram extintos 1,2 milhão de empregos por prazo indeterminado com salário médio de entre 3 e 5 salários mínimos. e no mesmo período foram criados 1,2 milhão de empregos atípicos com o salário médio entre 1 e 2 salários mínimos. ou seja, uma mera troca de contratos protegidos por prazo indeterminado com segurança por contratos atípicos, contratos inseguros, precários e com um menor ganho. Por favor. Bem, isso aconteceu, eu peguei, fiz questão de pegar exemplos da América do Sul, México, Europa, porque talvez, ué, tudo bem, isso aí dê pra gente uma noção do que pode acontecer no Brasil. Tudo bem, Deus é brasileiro, eu sei, mas a gente está apelando também. Não vamos contar com... Ele é brasileiro, mas ele tem que cuidar de todo mundo, né? no Brasil já começou a acontecer exatamente o que aconteceu no mundo. Só que aqui nós estamos contando com uma vantagem, que é a incompetência do nosso legislador. Eles foram tão incompetentes, eles fizeram uma bagunça tão grande que está todo mundo com medo de fazer contratos atípicos. Graças ainda a essa incompetência do legislador, nós ainda não vivemos um movimento muito forte de extinção de contratos por prazo indeterminado e criação de contratos por prazo determinado. Mas já temos alguns exemplos. uma questão importante para a gente colocar, porque fala exatamente do futuro do direito do trabalho, a parte da liberdade sindical. Os artigos 611-A e 611-B da CLT, eles violam pelo menos duas dimensões da liberdade sindical. Qual é a primeira? Liberdade de filiação, desfiliação e não filiação. trabalhadores não filiados aos sindicatos que lhes representam poderão ter seus direitos rebaixados sem que tenham a chance de participar dos debates coletivos sobre o assunto. A perversidade, volto a bater esse ponto, a perversidade do legislador fez o que? Não, vamos fortalecer os sindicatos. É tudo um jogo de palavras. Vamos permitir que os sindicatos negociem amplamente. Hoje eles têm restrições. Vamos dar força para eles. Só que eles esqueceram que o nosso sistema, que aí eu sou o defensor da alteração do sistema sindical brasileiro, não é só o que interessa, mas todo o sistema. o nosso sistema não é um sistema que se rege pela representatividade, pluralidade com representatividade, mas sim um sistema que se rege pela unicidade sindical e ampla representação decorrente da lei. Ou seja, se o sindicato dos professores quiserem negociar os sindicatos estão, os sindicalizados, os associados aos sindicatos, quiserem negociar para abrir mão de determinado direito trabalhista, aqueles professores não sindicalizados podem participar das discussões? Podem votar contra? Não podem. eles não são associados, como é que eles vão votar na Assembleia? Pegando aí uma média do Brasil, entre 20 e 25% de índice de sindicalização, em uma categoria de 100 mil, serão no máximo 20 mil discutindo direitos, abrindo mão de direitos dos outros 80 mil. O segundo é a liberdade de exercício da função, que é o esvaziamento da negociação coletiva. Dissídio coletivo, vocês estão fazendo processo de trabalho alguns, estão estudando dissídio coletivo, estão perdendo tempo, lamenta informar de sítio coletivo, faleceu, o velório dele ocorreu dia 11 de novembro, 11 ou 12? 14 de novembro, é, porque foi segunda. Ele faleceu, teve um velório bonito lá em Brasília, e a última pá de cal foi jogada pelo TST no final do ano, quando ele falou que o dissídio coletivo não podia discutir despedida em massa. Ou seja, o dissídio coletivo agora só serve para as empresas acabarem com greve. Dissídio de greve. Aliás, uma das coisas que eu tenho orgulho, vou fazer 25 anos de Ministério Público, nunca entrei com o dissídio de greve. Já atuei em muitas greves, mas sempre chamando, conciliando, nunca ajuizei um dissídio de greve. O próximo. Aí a gente vê o país onde querem, querem não, onde eles, entre aspas, modernizaram a nossa legislação trabalhista. Essa notícia é do dia 31 de julho, 31 de sete de 2017, ano passado, século XXI. Famílias de classe alta mantêm imigrantes filipinos, no caso, em condições análogas a escravos em São Paulo. Saiu bastante na imprensa, saiu até no Fantástico, provavelmente alguns de vocês puderam ver. Eram agenciadores que aliciavam filipinos, traziam os filipinos para o Brasil e esses filipinos eram colocados para trabalhar como empregados domésticos em famílias de classe alta, bairro ali dos Jardins, etc., lá em São Paulo. Todos trabalhando como escravos. Passaporte retido, sem descanso semanal remunerado, sem remuneração digna, sem nada. Esse país aí é o nosso. Próximo. Uma coisa importante que eu sempre faço questão de colocar quando a gente fala em reforma trabalhista. A nossa Constituição, ela está baseada, o princípio básico, a coluna, a vertebral da nossa Constituição é o que? Centralidade da pessoa humana. é uma palavra esquisita, pessoa humana, mas é o que está escrito na Constituição, então ninguém acha ruim comigo. A centralidade da pessoa humana é a coluna vertebral da nossa Constituição brasileira. Isso a gente vê em vários artigos. Primeiro artigo, artigo primeiro, artigo segundo, do artigo quinto, lá tem todos os princípios fundamentais. Promover a dignidade, a justiça social, garantir um trabalho digno. E talvez a gente esteja aqui, quando a gente discute direitos sociais, a gente esteja discutindo talvez uma das áreas mais ligadas diretamente à dignidade da pessoa humana. Penso eu, a pessoa consegue viver com várias outras situações que não o desemprego. a pessoa não conseguir levar o leite, levar a comida, dar um teto para si e para sua família, é a indignidade mais escancarada que o ser humano pode ser submetido. ali, a gente pegar, tem vários exemplos aqui, dessa centralidade da pessoa humana na nossa Constituição, que é algo que foi totalmente rechaçado pela reforma trabalhista. Por exemplo, no artigo primeiro, inciso quarto, quando fala do valor social do trabalho, a progressividade da proteção social, conhecido como vedação do retrocesso, que está lá no caput do artigo sétimo. No artigo terceiro, Objetivos Fundamentais da República. Nossa, a letra ali ficou terrível, quase que eu não estou conseguindo ler, desculpa, gente, foi erro meu. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Quem está falando isso não é um petralha, não é alguém de esquerda, é a Constituição, foi aprovada lá em 1988. Dois, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Princípios lá da Constituição. vai falar, pô, mas essa parte é toda que fala lá de princípios fundamentais, essa parte aí não vale. O que vale é a economia, é o capitalismo que a gente vive. Então, tá, vamos lá na Constituição. Ordem econômica. Artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem, por fim, assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Observado, dentre os princípios, a função social da propriedade, que é algo que se a gente fala, só falta um pacapedra, gente. Peraí, mas a empresa tem uma função social. O que é função social? O que é? Eu estou dando emprego e ainda fala isso. Como se fosse bala. Não vou falar bala. Se fosse chiclete. Eu estou dando chiclete. O emprego você precisa para que a sua empresa funcione. O artigo 193. A ordem social tem por base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Está tudo constituição, isso aqui. Nenhuma norma no território brasileiro pode fugir disso aqui. Em tese. O supremo... Vamos lá. Então, vamos lá. Resumindo a reforma trabalhista. Ela tem um fundamento no processo que a gente vive de desumanização do ser humano. Esse processo de coisificação do ser humano. Hoje, se xinga alguém, principalmente nas redes sociais, com uma facilidade, e é interessante que a pessoa xinga, fala, não, mas vou xingar só no Facebook. tem um vizinho meu que é médico. Eu gosto muito dele, é meu amigo. E nós temos um acordo. A gente não conversa só política. As poucas conversas que nós tivemos não terminou bem. Então, como eu gosto dele, minha mulher gosta da mulher dele, meus filhos são da mesma idade dos filhos deles, a gente está muito bem. nós temos esse acordo. Às vezes, eu não aguento. Eu confesso. Teve uma vez, quando ele me mandou lá pelo WhatsApp, agora ele parou com isso. Quando o então prefeito Fernando Haddad fez em São Paulo a ciclovia, era pintada de vermelho, que é a cor mundial de ciclovia. Aí ele me mandou, falou, também não sei coisa de peteia, não sei que é petralha. Eu falei, não, Cláudio, peguei e mandei algumas fotos de ciclovias em outros países, é tudo vermelho, que é a cor que chama atenção. Aí, não, isso aí é até... Nós viajamos, ano retrasado, nós fomos para Paris. Na hora que nós chegamos à noite, no hotel, de dia, que nós saímos, tinha uma ciclovia bem em frente. Qual era a cor da ciclovia? Vermelha. eu olhei e falei, rapaz, esses petralhas franceses. Ele vai começar? Eu falei, não, não, vamos continuar. Não podia. E esse processo de desumanização leva, por exemplo, esse meu amigo, que é um médico, comestrado, doutorado, tudo, durante o processo de impeachment, aquelas noites de bateção de panela, ele foi para a janela, e ele é meu vizinho, assim, e ele xingava a Dilma de cada nome. Ele tem uma filha que hoje deve ter uns 12 anos, devia ter uns 9. Fiquei imaginando, falei, caramba, a Rafinha, eu estou ouvindo isso tudo. Eu estava constrangido. Aí, depois, eu falando com ele, eu falei, cara, você viu o que que você falou ontem? É o que você estava gritando, tudo? Não, mas ela é isso, aquilo, eu falei, você teria coragem? Você está num shopping com a sua família, passa uma mulher que você não gosta do outro lado, você teria coragem de gritar tudo que você gritou? Não, mas, a gente estava numa manifestação, falei, cara, pelo amor de Deus, isso não é manifestação, me desculpa. Mas é o que? Esse é o processo de coisificação do ser humano. Se xinga por muito pouco, se agride por muito pouco. A reforma, ela se baseia também na desconstrução do direito do trabalho como direito fundamental. O direito do trabalho está lá colocado na Constituição, topograficamente, como um direito fundamental. Mas a reforma trata como se fosse apenas um ramo do direito privado. E algo que é extremamente importante, que é mais ou menos o que a Inglaterra fez, estabelecendo aquelas taxas. Eu não lembro se eu falei. Na Inglaterra, aquelas taxas foram todas julgadas inconstitucionais. recentemente na Inglaterra foram julgadas inconstitucionais todas aquelas taxas. A de 950 libras e a de a primeira 230, né? Números, eu tenho esse problema. Acabo de escrever, já esqueço. Na minha prova para concurso, na terceira prova, eu citei três enunciados do TST. Eu não podia consultar os enunciados. Eu citei três, errei os três. Por sorte, o texto estava certo, mas os números eu botava. Enunciado, 279, salvo engano. E eu me enganei nos três. Falência da atividade jurisdicional trabalhista. Como eles não tiveram o peito ou o voto para acabar com a justiça do trabalho, o que é que eles fizeram? Vamos minguar a justiça do trabalho. Vamos enfraquecê-la para que ela morra por inanição. Daqui a pouco nós vamos falar, está vendo? Não precisa mais. Então fizeram o que? Primeiro, jurisdição coletiva limitada. as normas coletivas só podem ser apreciadas pelo poder judiciário sob o ponto de vista da formalização. Se houve assembleia, coro, etc. Bem, o que está escrito lá na Constituição, artigo 5º, inciso alguma coisa que eu não vou me arriscar porque eu vou errar. Acesso à justiça. nenhuma lei pode retirar da apreciação do poder judiciário qualquer violação à direita. A lei pode limitar o poder jurisdicional do Estado? Não. A inconstitucionalidade é flagrante aí. Jurisdição individual cerceada. sim. A reforma fala que no caso de contratação de microempresa, o poder judiciário não pode examinar a legalidade do contrato sob o prisma da realidade, princípio da primazia da realidade. Só pode entrar na formalidade do contrato. Também não preciso falar que pelo mesmo motivo a inconstitucionalidade também é flagrante. súmulas no TST e nos tribunais regionais do trabalho. Eu fui convidado para dar uma palestra no Colé Precor, o Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho. E me passaram o tema Unificação da Jurisprudência Pós-Reforma. Eu peguei e coloquei o primeiro slide lá, que eu ponho sempre com o título, o meu nome e tudo. O segundo é o 702 que fala da unificação. 702 agora. Acho que é. É a reforma, pronto. Eu botei lá o trecho da reforma que fala das regras da unificação da jurisprudência. Dez sessões com, no mínimo, em dois terços dos órgãos colegiados do tribunal, decisões unânimes. Ou seja, é mais fácil fazer encíclica papal do que alterar ou fazer uma súmula em um TRT. O Supremo para fazer uma súmula vinculante, ele não precisa de tantos requisitos. Aí eu li o que estava escrito e falei, bem, muito obrigado, acabou a minha palestra. eu fico olhando, porque a reforma acabou com a unificação de jurisprudência. Ninguém mais unifica, ninguém mais altera nada. E, recentemente, no final do mandato do ministro Ives, ele fez uma sessão que seria para alterar várias súmulas do TST de acordo já com a reforma trabalhista. 702 parágrafos. Primeiro. É, aqui, ó. Pela maioria de dois terços do juiz e do Tribunal Pleno, não, não, tem antes, tem um. Não, não, tem uma que fala, aqui, a F. Aqui, de forma idêntica por unanimidade em no mínimo dois terços das turmas em pelo menos dez sessões diferentes em cada uma delas, podendo, por maioria, impossível, impossível. Quando o ministro Ives levou isso, foi feita uma reunião antes, aí me perguntaram, Ronaldo, o que você vai fazer? Eu falei, bem, eu vou primeiro falar que a gente tem que declarar a inconstitucionalidade da reforma trabalhista, que sem declarar a inconstitucionalidade não dá para a gente alterar nada. E ainda que a gente declare, a gente não pode simplesmente porque a legislação alterou, alterar a súmula que é o que? Uma unificação da jurisprudência sem que a jurisprudência tenha sido alterada. A jurisprudência tem que ser formada. e, por fim, tarifação do dano moral. Esses quatro, essas quatro alterações da reforma, que foram alterações no processo, no processo do trabalho de alguma direita material, mas que tem incidência no processo do trabalho, o recado delas é simples. Juiz do trabalho, você é incompetente para julgar. E aí não é incompetência jurídica que eu estou falando. É incompetência mesmo de saber. Esse é o recado. Porque o juiz do trabalho é o único que não pode apreciar determinadas matérias. é o único que não pode unificar a jurisprudência. É o único que tem limitação de dano moral. Uma característica também, e eu vou dar uma corrida porque eu já estou falando demais, é a institucionalização da fraude que ocorreu na reforma trabalhista. Nas discussões e uma vez na audiência pública no Senado Federal que eu estava debatendo com o ministro Ives, ficou muito claro isso. Quando eu falava, não, mas isso aqui é uma fraude. Não, mas nós estamos legalizando. Não, mas a pejotização, ela não pode, por isso, mas nós estamos legalizando. Eu falei, bem, então a gente pode também legalizar o tráfico de drogas. Aí acaba o tráfico. Se a gente falar, o tráfico agora é legal. Pronto, não tem mais crime de tráfico. Não é uma boa solução também para a gente acabar com o tráfico de drogas? O raciocínio é o mesmo. É aquela história do sofá, né? Ó, seu marido está te extraindo no sofá lá, que não sei o que, a mulher pega e joga o sofá fora. Ou o contrário, o marido joga o sofá fora. Acabou a traição no sofá. foi mais ou menos isso que foi feito na reforma. Legalizaram a terceirização ampla, legalizaram a pejotização, legalizaram o contrato zero hora, agora é tudo legal, então acabou a fraude. Muito rapidamente, pejotização ilimitada, essa que foi permitida, e eu de propósito, eu usava um exemplo nos debates da minha empregada doméstica, a cozinha era lá de casa, a Dinha. A Dinha está na família, era da minha, trabalhava com a minha cunhada, depois trabalhou com a minha sogra, hoje trabalha comigo, já há 23, 24 anos, a Dinha é analfabeta. Ela, se eu pegar amanhã, levar para ela um contrato social, criando uma microempresa individual, fala Dinha, assine isso aqui, que isso aqui vai ser bom para você, você vai virar empresária, o olho dela vai brilhar, ela vai assinar, tudo. A partir do momento que ela assinar, o que acontece? Todos os direitos trabalhistas dela acabaram. Todos, 100%. Eu vou poder exigir que ela trabalhe sete dias por semana, que ela trabalhe 12, 14 horas por dia, que ela não tenha férias, não, que isso, Aldo, e a Constituição, ela é empresária, ela não é empregada, não, vocês esqueceram, ela assinou lá. Esses são os absurdos dessa liberalização que foi feita com a reforma trabalhista. Bem, aí tem um questionamento, mas a reforma é aplicável às empregadas domésticas? Bem, ainda bem que temos juízes ainda no Brasil, acho. e essa é uma das questões que vai ter que ser interpretada. Daí a importância agora desse processo que a gente já iniciou de interpretação da reforma trabalhista. Que alguns mal intencionados falaram que, na verdade, a gente estava querendo descumprir a reforma trabalhista. Próximo, por favor. a reforma foi aprovada no finalzinho de julho, eu não lembro agora a data. Na Folha de São Paulo, 30, desculpa, 3 de agosto, empresas buscam substituir mão de obra por terceirizado. A terceirização da forma como foi feita vai permitir no Brasil um país capitalista que nós tenhamos empresas não capitalistas. O que é isso, Ronaldo? Pirou? Não, capitalismo é o quê? Capital ou trabalho. Eu vou ter o capital, mas não vou ter o trabalho. Eu vou ter capital e serviço. Eu posso ter um posto de gasolina e nenhum empregado só terceirizado ou só empresário. Olha que beleza. Meu frentista, não, é empresário. Próximo, por favor. Empreendedores, é, empreendedores. Fica mais bonito, né, empreendedores. Caixa econômica abre caminho para contratar bancários terceirizados. A precarização são nos bancos. Não se esqueçam que o nosso dinheiro está nos bancos. E que para alguém pegar o nosso dinheiro nos bancos, tem que ter a participação de alguém do banco. E o interessante, quem vai mexer com o nosso dinheiro não vai ser empregado do banco. eu não sei, talvez alguns eram muito novos. O CESP da UNB, que faz concurso público, teve uma denúncia de fraude muito grande, talvez uns oito, dez anos atrás, que vazou uma prova do CESP. Eu não lembro agora qual concurso que foi. Depois da investigação, descobriram que quem tinha vazado, o terceirizado. mas ele vazou porque era terceirizado? Óbvio que não. Ele vazou porque ele ganhava um terço do que ganhava os trabalhadores que faziam a mesma função e eram contratados pela UNB. Ofereceram para ele um dinheiro que para ele era razoável e ele vazou a prova. O próximo falou. Contrato zero hora, eu não vou entrar em detalhes aqui, só para vocês terem ideia, os países da Escandinávia, Nova Zelândia, agora a Itália, a Inglaterra também está sendo discutido isso, são países que acabaram com o contrato zero hora. Acabaram justamente em razão dos efeitos maléficos do contrato zero hora. Tarifação do sofrimento. Aqui vem uma coisa que eu gosto bastante de falar. a reforma trabalhista ela criou as seguintes situações. Vamos pegar aqui eu e meu amigo doutor Alberto. Doutor Alberto, eu não sei se vocês sabem, ele é milionário. Beto, não era para falar? Aquela bolada que você ganhou, você não contou em casa. Vamos supor que eu trabalhe para uma empresa. Eu sou corretor de imóveis de uma empresa construtora, incorporadora. Aí o Beto quer comprar a cobertura triplex, quadriplex, com ele porto. elevador privativo, claro, é panorâmico. Aí eu vou lá mostrar o apartamento mobiliado para o Beto. Nós dois entramos no elevador e o elevador cai. Coincidentemente, nós dois estávamos com a mão segurando na mesma barra de ferro, nós dois temos a mão cortada, mão arrancada. Mesmo acidente, mesma causa, mesmo sofrimento. Eu sou empregado da empresa. O meu sofrimento está tarifado pela lei. A lei falou, o seu sofrimento só vale até mais ou menos 50 mil. Eu já estou esquecendo a reforma trabalhista, a reforma não, desculpa, a medida provisória. Esqueça a medida que ela já era. Então, o meu sofrimento está limitado. E o do Beto, que foi o mesmo? Não, ele é consumidor. Ele pode ganhar, sei lá, 500 mil, um milhão, não sei, quem vai decidir ser o juiz, de acordo com uma série de fatores, capacidade de pagamento, pessoas de direito civil, me ajudem, capacidade de pagamento, disciplinar, exato. Então, há uma diferença no mesmo acidente, a mesma motivação. agora, vamos complicar. Estamos lá, eu, o Beto, e um outro, que é o auxiliado pedreiro também, está no mesmo elevador. os três segurando na mesma barra, os três perdem a mesma mão, os três têm o mesmo sofrimento causado pelo mesmo acidente. O Beto vai ganhar 500 mil, eu vou ganhar 50 mil, e o auxiliar de pedreiro vai ganhar 10, porque o salário dele é menor. vamos pegar uma outra situação? Eu, Ronaldo, vendedor da empresa lá, no domingo eu resolvo mostrar o prédio que eu estou vendendo para a minha família. Aí eu estou passando do outro lado da cerca, cai um tijolo, no meu ombro eu perco o movimento do braço. Eu sou empregado da empresa, então meu valor de indenização vai estar limitado? Não, porque eu estava do outro lado do muro. Eu passei, quando eu saio do muro, ou seja, quando eu saio da empresa, eu volto a ser um ser humano completo. Se eu estou do lado de dentro da empresa, eu sou um ser humano incompleto, um sub-ser humano. A reforma trabalhista trata o ser humano trabalhador como um ser humano detentor de menos direitos. E aí a gente pensa de que mente pródiga surgiu essa ideia de estabelecimento de indenizações não só limitadas, sendo que o Supremo há cerca de um ano ou menos decidiu que a lei não pode limitar a tarifação do sofrimento, a tarifação do dano moral, no caso, julgando a DI da lei de imprensa. De que mente saiu isso? Onde que tiraram essa ideia bizonha? eu achei a fonte da modernização da legislação trabalhista. Código de Amurabi. É sério. Peçam para o professor ou professora de História do Direito para vocês, vocês verão lá que de acordo com a casta social lá no Código de Amurabi, está prevista a tarifação do sofrimento. Tem alguns exemplos ali, por exemplo, a vida de uma mulher comum vale 30 ciclos de prata, a de uma escrava 20, ao passo que o olho de um homem comum vale 60 ciclos de prata. Tinha o escravo, o comum e o nobre. E nós temos aí o quê? Quase 4 mil anos da nossa fonte de modernização trabalhista. Olha como é moderna a reforma. E mulheres, a crueldade não termina aí. No Brasil, as mulheres ganham até 40% menos que os homens. ou seja, existe também uma discriminação de gênero nessa tarifação do dano moral. Porque as mulheres, o sofrimento das mulheres está tarifado em valores menores do que o dos homens. E aí, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer, que é o tema da palestra, é que país que nós queremos legar para os nossos filhos e netos. Que país que a gente quer deixar para eles? Muitos estudantes aqui, vocês são o que eu era 32 anos atrás, quando eu formei. Cheio de sonhos, cheio de ideias. nós estamos acabando a nossa parte. A minha geração está acabando de fazer a parte dela. Algumas melhoras, outras não falhamos muito, mas o futuro está com vocês. Que país que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos? a reforma trabalhista ela vai causar o que? Se eu tenho insegurança, se eu não sei se eu vou ter trabalho no mês seguinte, se eu não sei quanto eu vou ganhar, eu posso fazer um crediário, eu posso fazer um empréstimo habitacional, o que que vai acontecer com a nossa economia interna? o abismo social aumenta, a diminuição das oportunidades, diminuição do emprego, ainda tem a questão tecnológica em cima disso, causa o crescimento da pobreza que a consequência imediata e mais trágica é insegurança pública, sim, eu lamento informar, o brasileiro mata muito, não é porque ele nasceu mal, nós vivemos num país terrível sob o ponto de vista das desigualdades sociais, e os países onde mais se mata, mais se morre, mais se assalta, não, por coincidência, são os países mais desiguais, socioeconomicamente, e a outra consequência é o fim da justiça do trabalho, e consequentemente também do Ministério Público do Trabalho, por inanição. Próximo. Medidas contra a precarização das relações do trabalho. Há solução dentro desse quadro sombrio? Há. a primeira é o que? Constituição, objetivos fundamentais da República, está lá. É a gente não esquecer que nós temos uma Constituição da República, e a Constituição só vai valer, só vai ter força. As normas internacionais, tratados, convenções ratificadas pelo Brasil, só terão eficácia, só terão voz com o papel dos aplicadores do direito, que hoje somos nós, professores, advogados, procuradores, juízes, e amanhã serão os estudantes que estão aqui hoje. e eu deixo aqui, também eu gosto muito de música, acho que dá para notar, que eu vejo muito esse discurso, o próprio presidente Michel Temer falou, não, o importante é criar emprego, não interessa o emprego. E eu deixo aqui essa música dos titãs, que fala, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade, a gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. o que a gente quer, o que a gente precisa é um país justo e solidário. Obrigado, gente. Obrigado, professor Ronaldo, pela excelente palestra. pela adiantada hora também já vou abrir diretamente para a plateia, para perguntas, pessoal também da bancada. Acho que o microfone alcança só até que a frente aqui, pedir para o pessoal se aproximar. bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Eu tenho uma dúvida, meu nome é Fausto, eu sou servidor público dessa universidade e a minha grande preocupação, eu sou da área de saúde, eu trabalho numa unidade básica de atenção à saúde no centro politécnico. A minha grande preocupação é dentro da universidade nós temos quatro contratos de trabalho. Nós, regime jurídico único, o pessoal da fundação, CLT, uma excrescência que apareceu agora, que é uma empresa brasileira de serviços hospitalares, hospital de clínicas e terceirizados. Então, mais ou menos essa dificuldade, a tarifação, eu estou no mesmo ambiente de trabalho e as pessoas, elas têm diferentes direitos, entre aspas, insalubridade e periculosidade, quer dizer, eu acho que eu recebo para exercer uma função insalubre ou perigosa que não tem muito sentido, não se devia, não devia existir. Nós, enquanto servidores públicos, sabemos que constitucionalmente o Ministério Público do Trabalho não tem como resolver situações do trabalho no Serviço Público Federal. E o Ministério Público Federal é que tem essa prerrogativa constitucional. Só que o Ministério Público Federal, acompanhando, ele é incompetente, incompetente não no mau sentido, ele dá palpite sem escutar a área específica do trabalho. Engenheiro de Segurança do Trabalho, técnico do trabalho, médico do trabalho, assistente social, etc. Isso causa uma situação extremamente grave. Porque vira e mexe, por exemplo, a questão de assédio. Nós tivemos na Universidade ontem, e vou ser o mais breve possível, na Projetória de Gestão de Recursos Humanos, uma palestra sobre assédio moral no trabalho. Foi convidada a responsável pela Prefeitura Municipal de Curitiba, nessa área, que tem aproximadamente de 30 mil servidores. Nós, na Universidade, temos 10 mil, 6 mil em atividade. A grande preocupação é como discutir isso. Por exemplo, como legar para os nossos filhos, para as pessoas que estão em formação, uma situação em que, a primeira pergunta, quantos Ives, Gândra, Martins, Filho, existem? Dentro da Justiça do Trabalho, esse senhor, ele foi presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e tinha uma opinião política, não técnica, a esse respeito. Bem, na sequência, quantos Ives tem na Universidade Federal do Paraná? Essa situação de uma discussão pública, eu acho que é fundamental, porque, vira e mexe, servidores da Universidade entram contra a Universidade no que diz respeito ao assédio. Bem, eu acabo aqui. Tá, eu vou tentar ser bem breve aqui para que a gente possa continuar debatendo. Essa situação de ter quatro regimes dentro do mesmo local é terrível. Isso é próprio do, esse facilamento do nosso serviço público. Isso não acontece só aqui, no Brasil inteiro tem isso. Essa questão do dano moral é o típico exemplo da inaplicabilidade na prática. Quatro trabalhadores podem estar na mesma situação, numa sala, desaba o teto, mesmo problema, cada um vai ganhar uma indenização, porque cada um tem um regime. É uma coisa maluca isso. E eu, sinceramente, eu acho que, aplicando o princípio da reparação integral, está previsto na nossa Constituição, que o Supremo reafirmou no julgamento da lei de imprensa, eu acredito na inconstitucionalidade dessa parte. Agora, outra pergunta, quantos IVs existem? IVs existem? Eu vou dar uma resposta que talvez não agrade em primeira mão. Existem muitos. Ainda bem. Por que ainda bem? Eu, no começo, eu falei sobre a questão da ditadura. Eu tenho trauma da ditadura. Nunca fui torturado. Já tiveram só uma câmara minha que foi quebrada, uma Pentax Camil que eu tinha na direta já o soldado quebrou a minha câmara. Ainda bem que a gente vive numa democracia onde hoje eu tenho a segurança de chegar e defender o meu ponto de vista, debater, como eu debati várias vezes com o próprio ministro Ives, e é bom, é necessário, a gente cresce com isso. Nós precisamos sempre de ter o contraditório, de ter o debate. Com isso, nós crescemos. Eu acho que o grande problema da reforma foi que não houve efetivamente o debate. Houve a abertura para que nós falássemos sem a abertura dos legisladores para efetivamente ouvirem o que nós tínhamos para falar. Só o outro lado foi ouvido. Mais alguém? Sandrão, acho que não alcança aí. Eu quero parabenizar o doutor e parabenizar o povo na aula pela sua brilhante produção. Ela traz a ponta luzes para elementos da reforma que eu pessoalmente ainda não tinha repetido e, portanto, esse diálogo é sempre profundo. Nós vamos incrementando argumentos, repetindo sobre temas, respectivas que são fundamentalmente a leitura de um momento histórico e que ainda existe. Não como somos alto das relações de trabalho que a arquitetura institucional em torno das relações de trabalho foram severamente bombardeadas. A justiça do trabalho, o Ministério do Grupo do Trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho já tem alunos que têm considero bombardeado, mas eu só coloco em verbo a ordem porque a primeira estrutura da arquitetura institucional das relações de trabalho que será dinamitável será do movimento estruturado. E sem movimento sindical estruturado nós perderemos um interlocutor social importante para a democracia, para a democracia econômica para fazer antítese disso. Pois bem, como até ficaram de manhã com alguns colegas, a interpretação literal está abandonada por um acordo e parece que nós podemos tornar aquele papel com vários escritos chamados Constituição em algo desimportante, me parece que seja fundamental, eu acho que a palestra de ontem e as palestras vão se encaneando e ficarem bacanas, nos trazem as seguintes reflexões. O direito passa a ser um escravo da ordem econômica, as experiências internacionais e nacionais têm demonstrado isso. isso fica muito claro no surgimento de um espaço de reflexão do direito e a interpretação econômica do direito. Vários escritos, várias reflexões têm se pautado a partir desta mirada, a reflexão econômica do direito. E é que serve essa reflexão econômica do direito? Se vamos quantificar, então, portanto, os direitos sociais, que custam isso também, mas antes dessa interpretação e aqui ela, certo? A sua palavra final me parece que seja um definidor para isso. Qual é o projeto de sociedade mais? É um projeto de sociedade mais desigual? É um projeto de sociedade onde eu gastarei mais com segurança? É um projeto de sociedade onde a apartação social e econômica aprofundará? Eu acho que essa é a resposta que nós precisamos dar. Enquanto militantes, judiciais, locais, operadores do direito de um ramo específico, e a partir dele fazer esse balanço, acho que o momento agora é de balanço, Direitos humanos no Brasil servem, por favor? Nós precisamos voltar a estar para zero? É impressionante. dizer que o direito humano não é coisa comunista, o que é? Acho que nós vamos ter que passar por um processo de reformulação das nossas ideias de sociedade e a implementar-se, consolidar-se esse projeto que vem sendo defendido de forma muito hábil pelos meios de comunicação, sendo governadores na política, no judiciário. Não sei que se vale a pena ter jeito. Para que? Para quem? Para regular o quê? Se é para regular o ilegal? se é para desconstituir o constitucional? É que serve. Não é do ou não. A sua interpretação é fundamental para que ao final e ao cabo e em primeiro lugar o invento da equação, o poder judiciário poderá ser o primeiro governo do direito. Agradecer a sua constitucional uma avaliação, uma implementação do que a gente vem entendendo, vem ouvindo, debatendo os alunos, mas creio que resistir é preciso. Mas eu gostaria até de ouvir como o senhor entende que o Ministério Público de Trabalho, qual o papel que o Ministério Público de Trabalho pode cumprir essa etapa cumpria, talvez. mas importante na história que poderá definir qual é o projeto de nação. Eu estou aqui em coisas muito importantes e até o problema é que o tema é tão apaixonante para quem lida com direito, quem lida com direitos humanos, direitos sociais, que são tantas coisas que a gente acaba esquecendo tocar em alguns pontos. Eu tive em Singapura para participar de um Congresso Mundial de Saúde e Segurança do Trabalho por uma vida pela OIT em setembro do ano passado. Uma das viagens mais malucas que eu fiz, 36 horas para chegar lá, 34 para voltar, fiquei três dias. 72 horas sem dormir por causa do fuso horário e graças à viagem em classe econômica ainda, claro, eu com dois metros, foi uma viagem bastante agradável. E lá, eu cheguei no domingo, o embaixador de Singapura, o filho dele é amigo da minha filha. então ele me convidou, foi eu e o colega que é assessor internacional, o procurador Tiago Gourjão, para a gente almoçar na casa dele. E eu estava lá almoçando e chegou o filho dele, se não me engano, 12 ou 13 anos. Chegou de bicicleta. Aí comecei a conversar com o menino e tudo. Aí eu falei, pô, como é que ia morar em Singapura? Ele falou, Ronaldo, o veículo mais usado aqui em casa é a bicicleta. Lá no Rio, ele morava no Rio, eu comprei duas bicicletas para ele. Uma durou uma semana e a outra um dia. A que durou uma semana foi roubada na garagem do prédio. Durou um dia o menino saiu com a bicicleta, virou o quarteirão, assaltaram ele, levaram a bicicleta. Assim é viver em Singapura. Ele pega a bicicleta, sai, minha preocupação é só para onde ele vai. Aí você fala, poxa, o povo de Singapura é melhor que o brasileiro, tem uma índole melhor, está no DNA, será que o sangue é alguma coisa assim? durante o processo da reforma na audiência pública que teve no Senado, o senador Armando Monteiro de Pernambuco, que é da CNI, ele me perguntou, ele fez duas perguntas. primeira, o senhor é contra o imposto sindical? O que eu falei sobre a questão da queda da contribuição sindical, etc. E a segunda, nos Estados Unidos tem isso, nos Estados Unidos tem contrato zero hora, tem isso, nos Estados Unidos é lindo, maravilhoso. Aí, bem, contra o imposto sindical, eu falei, eu sou contra. mas eu sou a favor de uma reforma sindical, não de simplesmente acabar com o imposto sindical. Porque se hoje existe uma briga que é desigual, mas pelo menos tem arma dos dois lados, não é metáfora que eu não deveria ter usado, mas já usei, agora já era, palavra não tem rabo. Na verdade, o que a reforma fez? A briga continua, só que só uma parte que tem arma, a outra não tapa. Agora, quanto ao direito norte-americano que o senhor defende, vamos fazer o seguinte, eu quero fazer uma proposta para o senhor. Senador, faça uma emenda agora aplicando tudo do direito social, o civil que se aplica ao direito social e o processo norte-americano que tem nos Estados Unidos, faço a emenda para aplicar no Brasil e eu vou sentar do lado do senhor para defender. Agora, tem que ser tudo. Class action. Você topa class action? Se um trabalhador ganha uma ação, eu posso pegar cinco, vinte mil e colocar na mesma ação? Topa? você topa se o trabalhador perder a ponta de um dedinho mindinho numa máquina ficar até a quinta geração da sua família devendo a indenização? Se topar, eu sento do outro lado. Claro, não topou. Os Estados Unidos, recentemente, as stripper dancers, aquelas moças que dançam, que lá nos Estados Unidos é institucionalizado, ficam no balcão dançando, Normalmente, elas são autônomas, contratadas como autônomas. Elas estão ganhando na justiça relação de emprego. Estados Unidos, Uber, na Inglaterra, ganhou relação de emprego. Ah, mas foi um juiz maluco, foi mantido pelo tribunal. Tribunal do trabalho, tá, gente? Lá tem justiça do trabalho na Inglaterra. A nossa jabuticaba está lá também. Fala que é jabuticaba. Então, lá tem jabuticaba também. Aqui no Brasil, se eu falar como falei durante o processo de reforma trabalhista, que Uber pode sim ser considerado relação de emprego, eu quase fui trucidado. Eu virei um retrógrado, uma voz do colonialismo getulista. Teve um deputado que falou que eu era getulista. Eu falei, ou ele não sabe o que é getulista ou eu não sei. e esquerda ou pátria a toda hora. Isso eu acostumei. É como é que a esquerda caviar, né? Não é isso? Então, dentro agora dessa discussão, aprovada a reforma. O que que o Ministério Público pode fazer? Bem, primeiro, por provocação do Ministério Público, foi criado o Fórum Interinstitucional de Defesa dos Direitos Sociais, o FIDS. Nós convidamos todas as centrais, convidamos universidades, convidamos confederações, associações, Anamatra, Abrati, OAB, tudo para discutir o Direito Social. E queremos manter o Fórum aceso, o Fórum vivo. Segundo, o Ministério Público, hoje, nós estudamos ponto a ponto a reforma, temos já pontos de vista majoritários, alguns ainda estamos analisando, é verdade, mas a maioria já, pontos de vista universitários, significados e vamos lutar por esses pontos de vista. Sempre defendendo a primazia, a primazia não, desculpa, a prevalência da Constituição, a prevalência do direito convencional, tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, ou dependendo, se for direitos humanos, até os não ratificados. O papel do Ministério Público é o quê? É fazer a sua parte. e se cada um de nós, academia, advocacia, sindicatos, judicatura, cada um de nós, Ministério Público, cada um de nós, fizer a nossa parte, esse país vai ser muito melhor. Agora, todos precisamos fazer a nossa parte, com a consciência de que um sozinho não vai mudar o mundo, mas todos juntos alguma coisa nós vamos fazer. Então, o Ministério Público, hoje, ele é um órgão uníssono, os procuradores, quando falam, falam pela instituição, isso é muito importante, eu jamais dei qualquer opinião própria que não fosse opinião da instituição, e sempre deixei isso muito claro. E sempre que questionado sobre determinado ponto de vista, em que não haja um posicionamento institucional, eu não me manifesto. semana retrasada, mais ou menos, me perguntaram sobre contribuição sindical, o Jornal Nacional, eu queria me entrevistar sobre contribuição sindical. Aí eu falei, eu não vou me manifestar porque nós ainda estamos discutindo essa questão do Ministério Público. Não, mas só dá a sua opinião pessoal, eu falei, mas se fosse o Ronaldo, você não iria perguntar. Está perguntando porque o procurador já era óbvio. Então, não me manifestei. eu acho que isso revela o quê? Revela uma instituição lutando pela prevalência da Constituição Federal, pela prevalência das normas internacionais, pela prevalência do direito. E esse é o nosso papel e isso vocês podem ter certeza. O Ministério Público terá. Pelo menos até o dia, até 24 de agosto de 2019. Não, depois eu volto a ser procurador e nós vamos continuar nessa luta, eu tenho certeza. independentemente de quem seja. Tárcio, você quer fazer uma pergunta? Se puder ser bem breve, senão não vai dar tempo para fazer o lançamento do livro do pessoal. bem rápido. O governo neoliberal é normalmente precarido para as empresas estatais para se justificar a rivalização. da lei do que você tem. Eu falo aqui, na parte do ano passado, que a ideia de terceiridade da lei da cidade símbolo, da lei de cática. E até mesmo, se entende, é um fundamento maior do que eu não estou a ver. um jeito administrativo é que essa legislação de intensificação não poderia se aplicar para empresas estatais que a gente já regras durante o 37 e o 28 e aí para atividades que eles eram a gente já tinha essa ideia da caixa do aeroporto de institucional isso foi uma das coisas que nós colocamos para a própria caixa do Banco do Brasil também também queria, eu não achei a notícia do Banco do Brasil para colocar no slide também. Porque o Banco Brasil também quer terceirizar. Então nós colocamos, peraí, aí emprego público tem a questão do concurso público, tudo. Por enquanto, até onde eu sei, essa matéria está sendo investigada pela Procuradoria na 10ª região, até onde eu sei, parou. E por incrível que pareça, parou no governo por quê? Insegurança jurídica. Era um dos motos da reforma. Temos que dar segurança jurídica. Causou a maior insegurança possível e dentro do próprio governo. Nem o governo sabe se isso vai colar ou não. Então, atualmente, até onde eu sei, eu posso até depois ver isso, mas até onde eu sei, a Caixa e o Banco do Brasil deram uma freada nessa ideia. Só fazer uma colocação. O Ministério Público, inclusive, em Cascavel, aqui no Paraná, foi em 2003, 2004, ele iniciou uma ação civil pública, exatamente pela terceirização ilegal na Caixa do Banco do Brasil. E que, posteriormente, foi feito um ataque lá em Brasília, lá na décima região, exatamente porque eles terceirizavam toda a atividade de fim, ali, de cheques, do fundo de garantia, e, com o tempo, eles foram desmembrando. É, exatamente. Em Curitiba, teve muitas ações. Nós representávamos, inclusive, o Sindicato de Processamento de Dados, que era quem continuamos representando, o sindicato que representa esses trabalhadores. Eles recebiam em torno de 500, 600 reais enquanto faziam atividade de bancário, que recebiam lá seus 2, 3 mil reais. E a atividade era idêntica. Alberto, uma promessa, hein? Potente quanto a do colega Sandro, professor Sandro, então eu vou recorrer a esse... Bom, foi dito muito na sua fala, Ronaldo, dessa questão do retrocesso, dessa questão do desmonte desse sistema de proteção que nós temos há tantas décadas voltados à tutela dos direitos sociais. E bem no final da sua fala, você destaca expressamente o risco da extinção da justiça do trabalho, que é um fantasma que ronda todos nós nesses últimos anos, mas pós-reforma com uma ênfase um pouco maior. eu queria que você, se possível, rapidamente falasse um pouco do desmonte que a gente vê hoje e é praticamente consolidado da fiscalização, ou seja, do MTE, ou seja, daquele óleo que até muitas vezes há uma espécie de confusão, MPT, MTE, ou seja, que você destacasse um pouco a preocupação que nós temos do desmonte que se dá dia a dia em relação ao órgão que tem o poder de polícia, que em tese era quem teria que fiscalizar e dar conta do cumprimento da legislação social trabalhista. É bem importante o que você colocou, Beto. Talvez os números já respondam. Nós temos praticamente 3.400 cargos de auditores fiscais do trabalho no Brasil, cargos de auditor fiscal do trabalho no Brasil. Hoje existe um déficit de cerca de 1.200, ou seja, 1.200 cargos vagos. Só dois terços dos cargos de auditor fiscal do trabalho no Brasil estão preenchidos. E não há qualquer perspectiva de concurso. Bom, mas vamos preencher os 3.400? Vai funcionar? Não. Porque pelo que a OIT coloca como ideal, de acordo com a massa trabalhadora, nós precisaríamos de 8.000 auditores fiscais. Um exemplo. Roraima. Eu estive lá em Roraima tem umas três semanas para ver a situação dos venezuelanos e a situação dos brasileiros diante da entrada dos venezuelanos. É uma situação talvez das mais dramáticas que eu tenha enfrentado. Mulheres se prostituindo por R$ 2,00. Trabalhadores sendo contratados por R$ 30,00 por mês. E o que está acontecendo com os brasileiros em Roraima? Perdendo o emprego. Os trabalhadores da construção civil venezuelana estão trabalhando por R$ 30,00 a diária. Enquanto o pedreiro brasileiro é R$ 120,00 a diária lá em Roraima. Claro que ninguém mais contrata brasileiro. resultado que aliás quando eu estive lá eu falei o grande problema é a xenofobia que isso vai gerar. Semana passada um abrigo de venezuelanos foi invadido pelos brasileiros e eles expulsaram os venezuelanos do abrigo. Então aí fala poxa mas vamos colocar então a fiscalização do trabalho para inspecionar. Para mim a solução é simples. Vai no mercado vai no botequim que é onde os venezuelanos estão trabalhando lá fora do serviço público o resto tudo só tem venezuelano agora. A fiscalização do trabalho vai lá que deu o contrato de trabalho quanto que ele está ganhando está recebendo horas extras férias etc vai ver que não ou seja tornar pelo menos igual para o empregador a contratação de brasileiro e venezuelano. Bem então vamos no ministério do trabalho. Quantos auditores fiscais tem para o estado de Roraima? Não estou falando para Boa Vista não. Estado de Roraima alguém chuta? Um quando eu falei com o cara eu falei é só você é eu cumprimentei então tá até logo obrigado parabéns pelo seu trabalho eu vou falar o que? Você tem que sair para a rua para fiscalizar? Um para o estado inteiro o ministério do trabalho bem quem lê jornal sabe o que virou o ministério do trabalho né é uma briga de duas alas do PTB é uma parte a minha outra parte a sua eu quero pegar da sua também eu quero pegar da minha e tá uma loucura não tem ministro definitivo desde dezembro e com isso o que que tá acontecendo? Operações de trabalho escravo sendo canceladas por falta de orçamento mas não é porque não tem o dinheiro é porque lá dentro o dinheiro não é liberado às vezes a operação começa segunda-feira eles deixam para liberar o dinheiro na sexta-feira não dá tempo de comprar passagem não dá tempo de fazer nada me desculpa mas eu não consigo acreditar que isso seja apenas incompetência administrativa isso é má fé e isso é um processo de desmonte do ministério do trabalho como um todo não só da fiscalização do trabalho e isso o objetivo tá muito claro é falar tá vendo não precisa vamos terceirizar a fiscalização do trabalho pronto agora o Ronaldo pirou né agora essa daí eu tirei foi defendido pelo ministro Blairo Marge terceirização da inspeção sanitária e inspeção do trabalho um ministro de estado eu vejo empresário um agora que se lançou candidato o Flávio Rocha dono do grupo Guararapes da Riachuelo que lá em casa todo mundo é proibido de comprar em Riachuelo aliás esse negócio é complicado a gente queria ser idealista aquela loja Animali que tem roupa de mulher a minha mulher adora aquela loja e ela conhecia as vendedoras as vendedoras já deixavam a roupa pronta quando eu tinha aniversário dela dia das mães dia dos namorados aniversário de casamento eu já ia lá ela gostou desse 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 eu comprava eu não sei comprar roupa pra mim e ela facilitava aí a Animali foi pega com trabalho escravo pronto agora não posso entrar na Animali aí ela vira pra mim e fala eu gosto muito da joalheria Carla Murinho também legal bom saber esse Flávio Rocha da Riachuelo não ele se lançou Estado Mínimo não sei o que Estado Mínimo o cara pegou 3 bi do BNDES e vem defender Estado Mínimo e o pior pegou 3 bi pra investir no Paraguai porque ele não paga luz me desculpa mas isso aí não é a a ideia liberal liberal não isso aí é a ideia de se locupletar do Estado e da sociedade privatização do Estado e essa privatização está se estendendo a fiscalização do trabalho infelizmente eu ia encerrar mas a professora Tatiana me pediu pra fazer uma pergunta eu não vou negar uma pergunta pra ela até porque o André ia me matar se negasse uma pergunta pra Tati então não faz agora tô constrangida porque fiquei fazendo cara feia pro Sandro que ficou uma hora fazendo a pergunta falei pro falei pro Beto falei pro Beto fazer desse tamanho a pergunta e agora o senhor falou a palavra mágica que acende a minha luz que é migrantes porque eu trabalho aqui na universidade a gente tem um amplo programa de atendimento a migrantes refugiados não sei se o senhor sabe o Paraná é o estado que mais tem haitianos hoje e a Curitiba é uma das cidades que mais tem sírios né inclusive o nosso fotógrafo aqui o Amer é um sírio faz mestrado aqui na universidade e o nosso programa também inclui os migrantes refugiados na universidade como alunos e e o Brasil viveu no ano passado um momento muito contraditório o senhor falava da reforma trabalhista que cuja legislação foi expedida em julho mas em maio do mesmo ano a gente teve a promulgação da lei de migração que representou um grande avanço na questão dos direitos dos migrantes e sobretudo na área do trabalho já no artigo 3º que fala dos princípios que devem reger a política pública brasileira para migrantes refugiados fala em inclusão social laboral e produtiva do migrante através de políticas públicas próprias e no artigo 4º quando fala dos direitos dos migrantes fala em garantia das obrigações legais e contratuais trabalhistas né com aplicação das normas de proteção do trabalho aos migrantes refugiados sem discriminação da sua condição migratória então assim não tem mais isso de migrante ser irregular ou ilegal que a gente nem pode chamar uma pessoa de ilegal né mas que tá aí no uso comum e aí isso em maio né então falando que ele tem os direitos das normas individuais coletivas e aí vem em julho justamente uma legislação que retira tudo isso que o senhor também falou e o que a gente vê na realidade é que o migrante que entrou no período de pleno emprego conseguiu um emprego no processo de terceirização ele se transformou em terceirizado e hoje ele é o excluído da terceirização porque dos terceirizados que foram demitidos o migrante foi o primeiro então hoje ele não tá em mais nenhuma situação laboral a grande maioria é o que a gente tem percebido e inclusive a nova legislação fala em a possibilidade da associação em sindicatos que antes era proibida na legislação até maio do ano passado o migrante não poderia ter isso e aí vem o que é uma reforma trabalhista com todas essas restrições à liberdade sindical então um momento muito contraditório e como eu vi que o senhor já esteve em Roraima e sabe dessa situação eu queria um pouquinho dessa sua opinião porque quando a gente fala de coisificação do ser humano ou desumanização esses são os primeiros desumanizados e primeiro porque não é nacional então ele é um migrante depois vem porque é negro ou porque não fala língua e ainda tem a terceira ou quarta discriminação que é a mulher então queria saber um pouquinho da sua opinião o senhor que esteve lá se pudesse falar um pouquinho desse momento tão contraditório tão complexo da nossa sociedade obrigada o grande problema do debate com pessoas interessadas são as palavras-chave que a gente vai falando mas já que falou isso então vamos falar isso e é natural meu avô é 5 horas da tarde eu só preciso que traga alguma coisa que eu comia porque eu sou diabético daqui a pouco eu caio daqui a pouco não ainda estou bem mas eu vou falar uma outra palavra que talvez atraia também outro novo debate falando sobre exclusão nós temos um projeto no Ministério Público do Trabalho de inclusão das pessoas trans fizemos já o primeiro que foram 40 pessoas trans em São Paulo que foram capacitadas como auxiliares de cozinha o curso que foi dado por aquela Paola Carosella do Masterchef uma argentina alta foi um sucesso uma das pessoas trans que foi que fez o curso inclusive foi contratada pela própria Paola no restaurante dela teve várias contratadas pela rede Acor que tem um programa bem legal de contratação de pessoas trans por que que eu estou falando isso você falou sobre exclusão perdão a senhora falou sobre exclusão se eu chamar de senhor eu vou chamar de senhora você falou de exclusão as pessoas trans elas são excluídas dentro dos mais excluídos eles são excluídos até pelos moradores de rua 90% das pessoas trans no Brasil estão na prostituição obviamente não porque gostam mas porque não lhes resta outra alternativa e aí a gente volta para a questão da migração porque você falou muito bem o primeiro que perde é o migrante etnia gênero e também a transexualidade lá em Roraima nós fomos em Boa Vista em Pacaraima e é interessante é é outro mundo por exemplo todo mundo sabe que a gasolina é muito barata lá na Venezuela o que que eles faziam eles pegavam carros no Brasil o porta-mala faziam ele todo de tanque de combustível montar ali 400 litros de gasolina dá 200 quilômetros de Boa Vista para Pacaraima 200 e alguma coisa eles iam para Pacaraima passava a fronteira enchi o tanque e voltava para o Brasil o tanque normal de um carro lá em Pacaraima você enche com 10 reais em Pacaraima não em como é que chama santa alguma coisa que é a cidade de Santa Luzia alguma coisa assim que é a cidade do lado da Venezuela você enche com 10 12 reais o tanque o que que aconteceu o que que acontece a estrada é toda ornamentada com carros queimados eu devo ter contado por baixo uns 30 carros você vê a carcaça lá o carro todo queimado aquela adaptação todo cara está andando e de repente pega fogo no carro bater aí são dois que o outro que não tinha nada a ver com peixe paga também e é impressionante a quantidade de carros queimados mas mais do que os carros queimados o que chama atenção são os trabalhadores caminhando com suas famílias na estrada eles vêm a pé da Venezuela alguns andam mais de mil quilômetros aí fala poxa mas são trabalhadores que já não tinham oportunidades lá na Venezuela eu tive na praça Simón Bolívar que é uma praça redonda grande que fica em Boa Vista é onde os venezolanos ficam acampados nessa praça eu tive a oportunidade de conversar com dois três dois homens e uma mulher um advogado e duas um casal de médicos um casal não era casal um médico e uma médica não era um casal casal nem se conheciam acho todos com doutorado dormindo numa barraca e todos falaram pra mim a mesma coisa doutor eu não quero comida eu não quero esmola eu quero trabalho aí eu falei mas o que você está fazendo ele falou estou fazendo bico aí eu ajudei a construir uma casa ali isso o advogado eu conversando com a doutora Safira Nila procuradora do trabalho lá em Boa Vista ela falou Ronaldo eu fiz uma audiência semana passada que era uma oficina mecânica alguém chutem o que que era o mecânico mecânico lá que metia a mão na graxa qual era o trabalho dele na Venezuela juiz federal eles estão sem receber salário há mais de ano ele veio pro Brasil está trabalhando como mecânico em Boa Vista e o sentimento ainda tem outro detalhe lá além dos venezuelanos lá tem os indígenas se eu não me engano o Araós que eles se dizem coletores na verdade são o que eles vivem de doação eles viviam já quase na fronteira com a Colômbia eles chegaram no Brasil e eles não querem trabalhar eles querem pedir mais um problema vários foram pra Manaus e já foram agredidos em Manaus e chamados de preguiçosos etc e o sentimento de repulsa numa situação como que está em Roraima é até natural estima-se que 56 mil venezuelanos já entraram em Roraima em Roraima em Pacaraima são que a cidade na divisa a cidade tem 15 mil habitantes entram por dia 700 venezuelanos por dia ou seja em 20 dias entra a população local os empregos vão se deteriorando problema de violência tudo então a repulsa é natural ou o estado toma uma providência ou a xenofobia vai causar tragédia como já começou ontem hoje eu botei o bom dia Brasil falando sobre o processo de interiorização dos venezuelanos que inicia hoje anteontem eu assinei nós fizemos uma nota técnica para o para o governo federal né alertando que justamente a área trabalho não está sendo considerada para o processo de interiorização estão trazendo trabalhadores para São Paulo sem qualquer investigação sobre a empresa que vai contratar a forma de contratação trabalhadores estão sendo aliciados para trabalho escravo no norte do Amazonas a própria concordância dos venezuelanos não está sendo questionada eles querem mesmo ser interiorizados todos que eu conversei lá não querem porque querem voltar para a Venezuela então assim é uma série de fatores que essa migração e a reforma trabalhista fez o que essa esquizofrenia do nosso legislador ele aprova a legislação nem sabe que aprovou e depois aprova uma outra totalmente contrária e a reforma trabalhista veio fazer isso garante os direitos trabalhistas para o imigrante e acaba com os direitos trabalhistas agora está mais fácil de garantir não tem então pronto está tudo garantido talvez tenha sido esse o raciocínio a gente acaba com os direitos trabalhistas que nós vamos garantir tudo eu acho que é por aí não não vou nem olhar para a plateia porque ninguém vai fazer a pergunta mais doutor ronaldo obrigado pela maravilhosa palestra tema amplo tanto que as perguntas foram mais variadas possíveis aproveitar para lhe presentear no período da tarde o tema é memória da ditadura e vai ter o lançamento do livro paranais surgente histórias e lutas sociais século 18 ao século 21 obviamente isso não vai estar aqui já confessou que eu vou às 5 horas então vou lhe presentear com o livro que vai ser lançado à tarde presentear também com o livro do doutor Edésio Passos que foi comemoração de seus 50 anos de advocacia e com o nosso certificado que ele é um pouco diferente a gente chama de abraço fraterno que é exatamente como o Edésio assinava suas dedicatórias suas mensagens seus textos seus livros ele dava um abraço fraterno então vou pedir para a Raquel que é representante do instituto entregar o nosso abraço fraterno muito obrigado só para terminar queria novamente agradecer a Adriel o convite desculpa em qualquer coisa a extensão do tempo não ter correspondido foi efetivamente uma honra para mim estar aqui nessa faculdade tão tradicional do Brasil tantos colegas nossos formaram aqui uma honra para mim estar aqui poder falar para vocês e debater sobre o tema que é minha vida que eu sou apaixonado que é o direito social que é a única coisa que eu sei fazer desde os 17 anos que eu comecei a trabalhar pedi para o pessoal também ficar mais um pouquinho enquanto o doutor Ronaldo tira foto e fazer também já o lançamento dos dois livros que estavam marcados agora exatamente para as 11h30 o livro motorista profissional a terceira edição aspectos críticos e apontamentos de inconstitucionalidade a lei 3.103 com remissões a lei 12.619 que eu também faço parte como colaborador do livro fazendo já o jabá aqui o pessoal que escreveu e também o livro do professor Marco Aurélio Ceral Jr terceirização conceito crítica reflexos trabalhistas e previdenciários quer falar um pouquinho sobre o livro não? ah então tá então 11h30 aqui no hall vai estar autografando os livros aqui muito obrigado a todos obrigado novamente doutor Ronaldo para a excelente palestra encerrado